Caraca, eu nem comecei e já perdi o culto com a Afrodite, WTF? O que eu te fiz Afrodite? Caixa de prata, oferecida a esse herói no próprio grande salão em reconhecimento a sua tremenda coragem em batalha Tá, os caras que gostam de mim aqui em cima Estou de olho numa aliança de defesa, se a gente conseguir fazer uma aliança de defesa seria sucesso Que logo menos ele vai começar a me odiar Porque por enquanto eu estou ganhando bons de regiões negociadas Aí é complicado Mas ele não deveria não... Que parou o negócio, se a gente está tendo tratado ainda Entendi nada Bom, então na última parte só para relembrar que a gente atacou essa região da Grécia A gente chegou aqui com o exército do Enéas e do Bolsonaro Inclusive esse nome já está me dando gatilho já Então acho que vou ter colocado esse nome Porque, sério... Só lembrar aqui como é que eu vejo as minhas recompensas Aqui Gerencia as recompensas Não, não era esse que eu queria na real Calma aí Reveria e fila de pedidos, isso Tinha um nome aqui, ó Talos Vamos colocar Talos Esse cara que vai se chamar Talos agora Se bem que eu acho que... Ah não, vou ter Teodoro Então Talos Ou Aprendiz Eu entendi a referência que quiser colocar nesse senhor aqui Mas... Ninguém merece, né? Só marcar aqui um monte de coisa como concluída Tá aí É, assim eu não vou ser cancelado, velho A minha província envolve essas três cidades, né? Eu vou mandar você até aqui Ele não tem exército aqui Pelo que eu tô vendo Ei, calma aí É, eu pensei por um momento que você estaria em marcha E você tá, velho Enéas Flanqueia e entoma Até a mão atravessou Hummm... Tem oito só na guarnição aí Você conseguiria pegar a cidade aqui, eu consegui pegar a outra Aqui é aqui pra baixo, tem algumas cidades dela, mas... Vem pra cá mesmo, primeiro, pega isso aqui Tem madeira Dá licença Não vejo a hora de jogar com as Amazonas Para dar o nome de uma delas de Diana Esse lugar é nosso Especialista em cercos, pilas de corpos imundam o litoral e vísceras humanas cobrem os elevados antemuros Tirou o tempo de ir do inimigo resistir ao cerco e aumentou a moral para as unidades durante a batalha de cerco para o exército Pode colocar uma guarnição Pode colocar isso aqui de madeira Você quer aprender as táticas do vassalho de ter 100 mil demais de comida Pior que desde o começo da campanha minha comida está extremamente alta, por incrível que pareça Nem me pergunte como Caraca Meio a meio Ok Por falar em meio a meio, deixa eu salvar um negócio aqui Que a Afrodite deixou de gostar de mim, desculpa Afrodite Faz uma prece aqui pra Hera também Bora Aqui é uma boa, dá pra flanquear bem aqui Então eu separo vocês aqui Opa, aqui Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 3 Você Aqui Vem pra cá vocês Só na caminhada Vem aqui vocês, só na caminhada Vem vocês pra cá Só na caminhada Teodoro aqui no meio, só na caminhada Eu vou fazer isso Nosso inimigo está sobre nós Eu vou fazer isso Edson E olha lá, o João tem a referência da Aquaman e dos Super amigos ainda 2020 Imagina, Zanha Parece uma Mulher Maravilha do lado dela Ia ser engraçada Não, não iria ser engraçada não Ela iria derrubar uma montanha em cima da gente Esse chapéuzinho da galera do ENES é muito bizarro, velho O negócio não tem nem um elmo, tipo Só um topetinho A batalha de quem veste menos roupa vencerá Vamos ver De um lado, o homem sem camisa Do outro lado Amazonas, apenas com top Corre lá, corre lá, grupo 1, grupo 1 Avançou grupo 1, avançou grupo 1 A galera que foi assistir comigo também falou Que no filme da Qualman, aquela lá foi um desperdício divinha Aquela cena Fala a mesma coisa Só os viciados em vinho Entendem isso aí E eu tipo Caralho, a Mira Foda Eudora imediatamente vai para aquele lado ali Vem para cá, vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Já era, dominou os arqueiros O bombos aí para todo mundo divertido Pegamos aí as caçadoras Caçadora estão na pista para dizer como ela é Como é o nome do General Goblin Obeso que lidera o maior Ua que atacou o Uthuan Grom a pança Que te acerta com uma lança Jogue a lança Isso O seu herói está under ataque Opa, a Teodoro foi desafiada Não Ninguém desafia a Teodoro Desafie aqui Acho que não queria acertar elas aí direito Não tem que dar A chance aqui Estamos aí na perseguição de arqueiros Linha de frente sob controle Nada que uma unidade de lanças no flanco não resolva A gente pega esses aqui Fundar ele de escudo Acho que desistiram Meia a meia onde? Deitamos com as mulheres aqui Literalmente deitamos já aqui Elas estão mortas no chão agora Como é sem camisa contra mulheres de top Em uma disputa corpo a corpo Tudo em louvor a Slanesh É, não é bem esse tipo de luta que aconteceu Mas Quem sabe Quem sabe isso aconteça no tratado de paz Não é mesmo? Que os caras estão querendo jogar como? Dificuldade lendária na campanha E normal na batalha Para tirar os cheats absurdos da batalha Aqui na campanha, velho Foda-se Faz 20 exércitos Não estou nem aí, mano O problema é a batalha Só que esse jogo Ele só deixa você escolher Ou você joga tudo no lendário Ou tudo no mundo difícil Ou tudo no mundo difícil No Warhammer não Você pode escolher Dificuldade de batalha Dificuldade de campanha Separado Ah, até eu estava nessa discussão lá, velho Tem um negócio que é obrigatório de ter Você quer jogar full lendário? Põe full lendário Eu não quero, entendeu? Humilhar os mortos Pesquisa E ataca à distância Muito bom Agora só falta pegar aquelas duas ali em cima E a gente tem mais uma província aí inteira pra gente Tá, minha sacerdotisa Vem pra cá pra ver se tem algum exército aqui em Atenas Aparentemente tem E de Sparta aqui também Já estou aqui de cara também Na cidade do Aquiles Não sei quantas cidades ele tem Mas cidade de morada aqui Ninguém vai tomar de mim não E eu tinha uma cidade que estava em cerco também Se me lembro bem Essa aqui, por exemplo Que ainda vai segurar um turno Provavelmente eles atacam antes Espero que sim Senão a gente vai ter que atacar eles em campo aberto Vai ser uma bosta Eu não tenho madeira pra fazer nada Então é só passar o turno É o buff em todas as unidades, João Lanceiros de Fitcha renomados É um problema esse aqui Eu não vou conseguir bater Muito provavelmente Vamos tentar, vai Pra não perder as dades assim de graça O Warhammer é assim, aqui não é diferente não Bom, eu sou sempre fã de defender aqui Mas é bem difícil de atacar em só aqui Mas se a gente conseguir trazer eles pra cá Seria ótimo Perceba que eu falei ótimo Porque seria ótimo Ótimos prime Oh shit Deixa eu parar o outro Aqui Tá, se a gente conseguir fazer eles virem aqui A gente consegue flanquear eles com a lança De formas incríveis A questão é fazer eles virem aqui Um pouquinho mais pra trás aqui, ó A gente flanqueia esse negócio deles aqui Outro lanceiro aqui Certo? Esses caras aqui Só pra caso algum deles tente passar General no meio Ovaliando a situação E vocês eu deixo aqui atrás Caso algum deles tente passar Pra pegar o nosso ponto de vitória É isso Essa é a estratégia vitoriosa Você conhece a dança que te flanqueia com a lança? Pode ser também É, uma boa, uma boa Vamos acelerar até eles decidirem o que eles vão fazer da vida aí Esqueci de mexer esse cidadão aqui Por favor, venham até o centro aqui De convenções Tive que apelar pra ver assistir live no PC Porque no celular tá impossível Como assim, bicho? Já percebi que a sua internet não gosta de mim, Maggie Sinto que é pessoal Zang, é aquilo de quando você tá contra aí Ah, ela parece uma pessoa Mas quando é seu aliado Parece um macaco jogando Pois é Já reclamei isso lá também pra eles Mas não recebi nenhum feedback sobre A gente não persegue, fica aí mesmo Não persegue Só fica aí e atira nos caras que apareceram Lá vem eles, lá vem eles Como diria a Jax Lá vem eles Venham, venham Guerreiros de clava Renomados Mostrem para mim que são renomados Correu, né? Correu, malandro Não aguenta não Ah, os caras dando a volta aqui Os caras são muito lixo Os caras estão dando a volta Os caras estão dando a volta Os caras estão vendo Os caras estão escutando Os caras estão escutando Que isso? Chegou aqui a unidade Caraca, mas como assim, velho? Os caras estão a espreitar Esses malditos Caralho, o maluco é muito desligido, velho Calma lá, meu patrão Calma lá, calma lá, calma lá Dá a volta que demoraria de veras E é uma ameaça intensa Se a gente continuar lutando aqui Então Vem pra cá Vem de você pra cá Talvez seria mais rápido Franqueada ali Mas enfim, já foi Agora tem o desligado Agora tem o desligado na volta Por ali Lanceiro de Fitch Renomados Também Esse cara só ruja pro centro Não dá nem uma batalha Se é isso que querem É isso que terão Meus caros Não adianta chorar para mim Vem depois Correu ali o carinha deles Malancinha pra crescer Não Então beleza Só flanqueiros aqui Vai pegar o general deles Não persegue Vem pra cá Ok Ok, 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 ok Bastante vindo pra cá Tá aqui os caras estavam perdendo Tá tranquilo Vem pra cá vocês Não tem nem um lugar Que eu consigo fechar As duas pontas aqui Mas tudo bem É, aqui vai ser um pouquinho Mais chato de funkear Grupo aqui Tira aqueles caras lá Vamos ver se tem que ficar mais Verado pra cá Aí é sucesso Pode focar ali Todo mundo Os caras de projeto deles Acabou o projeto Acabou a batalha Agora sim Eu vejo um flanco bonito Aí Tá, tração aí Esses espadachinhos Aqui Voltando os caras de chilingue Ali atrás Mata eles Antes que eu consiga defender Esse aqui Tem outro exército Atrás Esperando pra atacar Se dar junto Tem um outro arqueiro Aqui ainda Apareceu a caveira Ajuda a pegar o general Deles Ok Todo mundo aqui Nesses lanceiros Sucesso Sucesso E assim como é que esse cara se mais escutado Ai Estava aqui lutando Honor e duty Vídeo! Vídeo! A vitória é muito bem para o gosto. Vídeo! 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 Não sei se deixaram os caras passar, se estava todo mundo em cima deles. Mas a que vocês estão falando da inteligência artificial e da máquina, ela muda sim na campanha, se você aumenta a dificuldade. Quanto maior dificuldade que a máquina tiver, mais agressiva ela é para você. Mesmo sem trapace. Então sim, não é só voltar para o normal e jogar. Ah, esse não vai alcançar nem fudendo. O cara está na linha já, já era. Ah, eu perdi o cara na guarda-sal ali. É, eu não curto usar relâmpago, então... Isso aí para mim não é justificativo, por isso que eu continuo usando os mods mesmo. Aí de novo, velho. Será que conseguiu resolver automática? Eu duvido. Alto, alto. Derrota corajosa. Tem que lutar de novo, velho. Aqui ele só tem arqueira, então esperar para eles virem para cima de mim não vai ajudar muita coisa. Acho que eu vou para cima deles mesmo. A gente pode colocar aqui um monte de arqueira aqui em cima. Esperando que ele traga os dele. O que ele deve trazer. A finalidade vai querer tomar o Sentra, né? E a gente pega ele no erro. A famosa frase antes da desgraça, a gente pega ele no erro. E eles tem carruagem também, né? Então... Lembrei desse pequeno detalhe. Tem que segurar as carruagem aí e acertar elas com o projétil o máximo possível. Não, não, não. A gente pega ele no erro. E aí, né? Não, não! A gente pega ele no erro. Destrua aquelas carruagens. Não, não! PEDREA TEEM A DEFENSE! PEDREA E Escuta! Atenção! Vá para o projeto mesmo que é a praia de vocês matar projétil, carruai deixa pros lanceiros Não, só tem arqueiro nesse exército aqui, não é de escondido não Monta nas carruagens aí, antes que elas montem em vocês, lança nelas Três lanceiros brigando com carruagem, estamos passando vergonha hein Tem uma, tem uma, pega ela, acerta o cara que ta pilotando aqui velho, acerta esse cara aqui, cara do capacete Tem um carinha meu pegando carona velho, sai dai velho, vai cair velho Muito bom Nossa, esse cara tomou um headshot aqui, tadinho Minha esposa, minha amada O herói inimigo tem sustentado a perda Falou cadê, boa noite mano, valeu pela presença Os caras pegando carona pra roubar pra guarnição, quem dera fosse isso Pô, já pensou se desse mano, você destrói uma carruagem, você mata só o piloto e leva a carruagem pra sua guarnição Pô, seria tão legal né velho, mas seria tão complexo fazer um negócio assim Mas seria foda Tipo os caras que fogem da batalha, tá ligado? Não, eles falam, beleza, eu me rendo e me junto com sua guarnição Seria um negócio legal Foi de Micenas? Não, um foi do Aquiles, agora foi Micenas Tem um exército do Utsil fazendo servir na minha cidade, que ele vai ter que atacar nesse turno, espero Aí tem esse exército aqui também, vai atacar a cidade de morada do HM não, mas não vai dar nada Se tá em casa de morada, é fichinha pra gente Já peguei as manhas já Pares, será que vai conseguir ganhar? 19 contra 13 Ganhou, boa Pares Vitória sobre o corno Itaca vai atacar a muralha, me diz que sim por favor Opa Exército em marcha, voltando aqui Ok Não atacou a muralha, vai tentar partir pra tirar a atrição mesmo Que lixo A Grécia inteira tá contra mim, titulo da live O Troia, assim, chega um ponto na campanha que toda cultura do outro lado vai declarar guerra em você Afinal é a guerra de Troia Se os aliados fossem ao menos, jogassem com os inimigos, daria uma guerra legal É, foda que se for brigar em campo aberto eu perco ali, velho Minha vantagem era lutar na defensiva Poderio, de que serve a destreza se o golpe não tem impacto? Ensino nossos guerreiros mais céleres a manusear as armas, aumento o ataque corpo a corpo da infantilha média Ok Crescimento Pega isso aqui, alimento por turno Ajuda Meu alimento Meu alimento ele vai e vem, velho As vezes tá menos dois mil, as vezes tá positivo É uma loucura Esse cara aqui não parece ter muita coisa no exército Ele veio aqui Ele veio aqui me incomodar Primeiro deixa eu mexer aqui, velho Porque aqui tá mais sob controle, ali tá perigoso Aqui só tem oito, vamos lá atacar elas Pô, mais uma guarnição que tá quase meia meio Isso aqui eu vou resolver Morreu gente pra carai Vai morrer gente coronel O que que é isso aqui? Pode tirar, eu quero que tire meu crescimento Mais tesouro pós batalha, já ajuda Bom, olhando aqui de cima Não tô vendo nenhuma cidade mais do Amazonas Só essas duas aqui Deixa eu confirmar quantos povos que elas tem Porque eu acho que tá acabando, quatro? É, só tô vendo duas, eu não sei onde tá as outras As duas que sobrou são muradas As duas que sobrou são muradas A que eu tenho mais interesse é essa daqui Cidade de Hid Pra fechar a província inteira aqui Tá, agora o lado tenso da batalha aqui É Neas Não temos presença militar aqui Nem aqui E seria bom já começar a destruir essa facção Eles estão montando um exército ali Bom, aqui dá alimento então é uma maçã Que eu com certeza gostaria de segurar se possível Aí, pode colocar uma guarnição já também Pode deixar essa aí de... Na verdade isso aqui tira influência Já não tem influência nenhuma aqui Então não compensa pra mim Ok, estamos chegando na Grécia aqui Estamos com dois pés na Grécia Estamos com dois pés na Grécia Boa noite Tá, presta atendida Então todo mundo agora que estiver no nosso território Vai tomar atrição graças a era Será que eu consigo peitar esses erros aqui? Faz-me orgulho De graça De graça O cara vem em marcha com esse exército fraco De graça Perde algumas mãos De graça De graça De graça De graça De graça Perde uma unidade ali Acima o lugar Acima o lugar Acima o lugar Acima o lugar Não foi Acima o lugar Acima o lugar Cintiador confiante Ninguém consegue resistir ou defender a muralha Suas peitorais másculas são repletos de perfurações Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Ao menos ele reduziu o tempo que o inimigo resiste E aumentou a moral para as unidades durante a batalha de cerco Tá Para você vamos colocar aqui agora a reposição É sempre útil O que que morreu do seu exército? Um lanceiro? Aparentemente foi Não foi um lanceiro Acho que foi um Dardânia Então pega um outro Dardânia jurado de Elite Aqui em Caristo Tira essa aqui Pode deixar essa aqui mesmo Que ela gera bastante alimento Aqui pode fazer um negócio que gera alimento Essa aqui da madeira pode tirar porque eu não estou produzindo madeira A madeira minha já está altíssima O bagulho é alimento mesmo Tá E agora ali as guarnições meio que estão sob cerco Que é essa aqui inclusive Se a gente não lutar agora A gente vai tomar atenção no próximo turno E provavelmente se eu atacar eles agora Vai vir um cerco em conjunto da facção do Aquiles e do Odisseu ao mesmo tempo Se eu perder essa cidade Vai abrir praticamente todo o território da cidade Qualidade especial da minha facção? Os Dardânios jurados de Elite aí Defensores de Dardânios São gigantes mesmo Infelizmente o Odisseu não consegue conseguir guarnição das cidades dele que não são portuários Então não há paz Sim, a facção da Aquiles está do meu lado Sim, a facção da Aquiles está do meu lado Aquele aqui Vai dizer, estava aqui Resistente ataque de flanco Esse aqui é um problema Um problemaço Vamos lá tentar morrer com glória Eu acho que daqui não vai vir ninguém Então seria meio desperdício ter que defender duas frontes Eu vou deixar essa galera aqui por enquanto Você vê que eles estão vindo por aqui Eu tiro eles daqui Vou dar apoio à galera que estiver aqui Vamos lancer aqui Pode colocar o general aqui também Porque o general deles está aqui Isso aqui deve ser suficiente já para dar uma segurada neles E aqui eles vão ter que descer tudo desse lado Ah, tem duas descidas Caralho velho Ai ai Bom, aqui a gente pode ficar aqui com os dois lanceiros A gente põe um aqui ó Para segurar eles Com essa galera aqui para dar um apoio moral Com essa galera aqui para dar um apoio moral A gente põe um dos cara de projeto aí também Porque tem um lanceiro aqui Ah, certo não O cara de escaramuça E acho que esse último pode ficar aqui mesmo Caso eu precise colocar ele aqui para fechar aqui E eu tenho pessoas suficientes para isso Ok, acho que é isso Vamos lá morrer com glória Como diria Reinhardt Live with honor Die with glory Quiddles are killed Que isso que eu quero Apenas de como eles baterem aqui eu vou dar uma volta com o cara aqui para ficar quieto também Apenas de como eles foram escutados Tá, todo mundo nesse cara aqui agora Vira um de vocês nesse guerreiro de clava aqui Que eles não são muito bons com até projeto Vamos lá homens Que eles Defendam com suas vidas Literalmente Ok, vamos virar para cá agora Projetil nas costas De todo mundo E agora aqui vai ser foda Por que eles já não tomaram a remissão no lance? Posso saber? Que isso? Os remissão no lance do que neles? Você está louco Completamente insano É? Desculpa! É... Sinto que... Essa região a gente está enferrando um pouquinho Ainda estou dando franquear bem Não o suficiente para a gente ganhar a batalha, mas... Ainda estou preparado Esses caras são imunes a flanco, então não adianta muito você ir lá flanquear eles, como vocês devem imaginar, é só projétil mesmo. Deixa eu chegar mais perto aqui, tentar colocar outro lancer pra substituir a posição deles. Agora o Bruce Foster é pra você. Outro lancer nem lutou e já correu, que isso? Ah não, é outro. O general correu. Não tem medo! Desenvolvam! Escreve! 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 Eu tinha um sonho e agora ele está destruído. Cuidado, você está perdendo a terra. Mas tem um mod que eu quero muito que chegue no Troy, cilhas pequenas chegam a level 4. Porque aí você pode colocar a Guarnissão no level máximo pelo menos. Acabou, amigos. É, bicho. Só pilhou. Só pilhou então vai ficar tomando atrição aí, porque vacilou. E chegou outro exército aqui, outro exército aqui. Tá fugindo da atrição pro mar, é? É, não fugiu o suficiente. Opa, a Gamenon já vai querer atacar aqui. Vamos lá, Gamenon. Você foi esperto, não quis esperar a atrição. Isso eu tenho que admitir que é muito legal. Da sua parte. Tipo, a Guarnissão já não é boa pra enfrentar a Unidade de Elite. É suficiente, mas não é boa. Se é que deu pra entender. E as defesas da cidade só tem os short points. Não tem uma barricadinha nem nada que você possa se beneficiar disso. Acho meio caído. É um negócio que eu acho bastante legal do Atila é isso. Pra você poder colocar essas barricadas. Pra você limitar as opções do inimigo. Tá, vamos colocar dois de vocês aqui. Na real, calma aí. Um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Aí coloca você aqui. Um de vocês aqui. 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 Beleza. Os dois aqui estão meio a... Opa, tem exército também. Ih, caralho, velho. Ah, Darius Fuck. Haja portão em minha cidadezinha. Colocar vocês aqui. Junto aqui pra bater no Agamenon. Um de vocês aqui. Pra ajudar a defender em cima. E aqui também. Talvez não seja suficiente. Com certeza não deve ser suficiente. Mas... Se bem que olha, eu posso tirar um de vocês aqui. Vocês são mais ofensivos, né? Eu já tenho alguém ativando a torre. Eu não preciso de dois. Eu já tenho dois na muralha. Aí você pode ajudar... Deixa eu ver. Aqui tem três mili. Aqui tem... Três mili também. E uma carruagem. Tem... Mas ali tem os gigantes. Então pode ficar aqui você. Esperando a chance de... Se defender aí. Muito bom. Mas... Tá. Tem uma galerinha no portal em cada um, né? Então vamos lá. Tem povoada pequena. Tinha sofrido sete ataques. Mas o centro delas tem uma entrada. É muito boa de defender. Ah, aí é tranquilo, né? Aquela que eu tava lutando ali. Tem cinco entradas pro centro da cidade. Aí é complicado, né? Mesmo com guardação construída. Parece que não ajuda muito, né? Principalmente as unidades. Mas a cidade... O HB não provavelmente vai colocar a escada porque ele não resiste. E foda que aqui eu não tenho... Nenhum arqueiro pra bater nessa galera. Mas tudo bem. Vamos ali também pra dar uma ajuda, vai. Já que ninguém quis ir no portão. Cuidou do agar menor ainda essa galera aqui, já era. O que você tá tentando atirar? O HB não pegou o bug da escada, morreu instantaneamente. Esse bug a empresa já tá ciente que existe, mas até agora nada de armado. Então nunca mande seus dinheiros pela escada, né? Já falei isso algumas vezes, mas é bom repetir todas as vezes. Sim, eu posso ter clicado para eles andarem até lá embaixo, sem querer. Aquele dali tá atirando aqui. É o que você tá atindo ali. É o seu mandato. É complicado. Colocaram uma escada aí? Colocaram, sai fora daí. O inimigo ataca as portas. As portas e portas foram destruídas. O inimigo ataca as portas e portas. O inimigo ataca o seu direito. Apenas os seus direitos. Tira o ataque. Tira o ataque. Apenas as portas. Deve-se! Os gigantes, eu nem preciso de vocês. A infanteria que estava aqui deslizando correu. Uma das suas unidades não tem mais municípios. Descobre! As CPs estão meio perdidas em como atacar a cidade. Vamos atacar eles o máximo que der. Agora devem vir os arqueiros dele ai. Os arqueiros devem ser destruído. Agora devem vir os arqueiros dele ai. Os guerreiros de clava correram. Os guerreiros de clava correram. Estão prontos! Estão prontos e prontos! Abre um pouco! Espírito! Está vendo bem! Honorable and duty! Estão prontos e prontos! Estão prontos e prontos! A vitória é muito perto de comer! Apagou e foi louco! Eu acho legal você defender a batalha numa cidade grande assim pra caralho Mas a guarnição é o mesmo tamanho só que a muralha tem menos portão Essa cidade aqui tem 4 portões Complicadinha Se for uma cidade maior que a outra Que a guarnição seja equivalente Não é mesmo Honorable and duty! Na marcha! A marcha! A marcha! A marcha! Eles vão pagar! Ai cara! Deu uma tab aqui Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Eu acho que é extremamente desnevelada também, que você não pode colocar toa em lugar nenhum. É complicado isso. Cinco, três, tá ótimo. Pega esse cara aqui. Tem 15 ainda aí. Eu só realmente queria entender como é que os caras ganham experiência do nada também. Não sei se faz parte das trapaças que a máquina ganha no difícil ganhar experiência sem nem estar lutando. Porque tipo, eles já ganham o bônus só pela dificuldade. E aí eles já ganham mais bônus porque eles já tinham treinado na batalha. Isso é bizarro. É uma escolha de game design que eu não consigo entender em todo o Total War. É difícil hein. Faltar 9 ainda. Ainda bem que você bugou o H-M1. Agora toma atenção na minha cidade aí. Recrutando um gigante a rodo. Precisa achar onde que vocês estão recrutando isso. Ah, eles vieram atacar ainda sem eu tomar atrição? Pô, vocês são zica mesmo aí, velho. Vamo lá. É só dois portões essa cidade. Por isso que ela é top de defender. Aqui tem dois Aritz. Aqui tem dois também. Mas vou colocar o cara de lança aqui. Projétil, projétil. Lanceiro pesado. Dois aqui, dois aqui. Dois aqui, lanceiro pesado. Um aqui vai precisar de gente pra defender com certeza. Aqui pode ser que suba um também na muralha. A janela deles tá aqui então fica o meu aqui. E esse último aqui. Vou levar pro outro lado só pra gente matar eles rápido lá vai. Tem bastante gente ali já. Fica aqui pra ativar a torre. Fica aqui pra ativar essa. Essa torre aqui acho que não vai acertar ninguém então nem tem por que se preocupar. Ok, todos posicionados. Vamo lá que os deus abençoe mais uma defesa. E bora. Ah, mas a única vez que eu joguei LOL nesse canal aqui já fiquei puto com o launcher dele já. O launcher é horrível velho. E o cara já está. Era horrível. E a caixa do cara semite. Em breve, claro que você está ouvindo isso não é horrível. Ele arranja. Ele vamos embora. Tiro, um. Para deus. Outro. Um. Coloca sua espécie! Os corredores de lança vão ter um probleminha para passar aqui das nossas unidades Emboscadores exemplares Embosca ai com uma parede na sua frente, quero ver Se for bom, embosca ai A batalha é difícil! Como você disse Os ladrões dos inimigos tem um futebol nas suas paredes Pega-a agora! Pega-a agora! Pega-a agora! Vou pegar esse general ai, sei que ele não vai morrer né? Vamo ver Morreu, viu? É um bug muito frequente isso, velho O cara sobe na escada e infarte É triste É triste O Cereza tem um alcance muito bom hein? O inimigo ataca as portas! As portas! A sereia A sereia Pega-a agora! Estão atacando isso aqui né? Mas tem que ter uns lanceiros boladíssimos esperando alguém sobre ele Estou colocando escada aqui Vamos mais pra cá Passa ai agora que eu quero vê-lo Como estamos ai meu querido? Combate equilibrado, eu ajudei Fascino das sereias, isso é uma bosta Não conseguiu controlar a unidade e eles estão fascinando por causa das sereias que eles nem conseguem chegar para atacar Aqui, 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 opa, opa Segura os miliantes ali Achei que é festa, caralho Aqui está sob controle, aqui já está correndo uma galera também Não vai atacar essa galera aqui, senão eles vão correr dentro da cidade Mas o bug do portão acontece igual ai, tipo se você botar o cara no portão, o Ariete não bate O Ariete sempre bateu comigo, nenhum problema O bug da escada acontece, o bug do Warhammer lá, os caras param e ficam olhando para a muralha Esse já aconteceu Eu gosto de ver essa parte aqui, que eles estão fugindo pelo portão Recuei homens, recuei, vem aquela chuva de lança e pedra e tudo, maravilhoso A única vez que eu tive problema com o Ariete e torre, foi quando eu tinha mais de uma E aí elas ficaram colidindo uma na outra e nem uma conseguia andar Aí tive que fazer baliza com a torre de cerca, consegui jogar Eu queria ver a skill da Torre, muito legal ver a skill da Torre Uma coisa que não é melhor antes de jogar é o projeto das torres É sempre o mesmo projeto, não importa o nível da sua cidade